A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos na cidade de Andradas, Minas Gerais. E tenho certeza que nós estamos em um curso de formação que está sendo muito bem tratado e com uma grande expectativa, né, Marconi? Com certeza. E aqui em Andradas tem uma peculiaridade dos concursos que na maioria do pessoal é de foar, ou que são os candidatos das próprias cidades. E é interessante porque acho que tem uma ansiedade por ser parte integrante do concurso-curso, não é? Sim, a gente tem que concluir todo o curso, né? Vai ter um aproveitamento, ter presença, para depois tomar a corte como guarda municipal. Você está em que lugar nesse concurso? Estou na décima posição. Na décima posição. Hoje, você residiu em qual cidade? Eu vim de juiz de fora, de juiz de fora, estamos em Andradas. Em Andradas. E a expectativa de ser um guarda municipal da tua família, da tua esposa, ela apoia ou não faz? Com certeza ela apoia, porque foi um das notícias para você educar comigo, né? Largou uma estrutura, a família dela não tinha que sair de lá. Abraçam o sonho comigo, viemos para Andradas e também caminhando o futuro realizar um sonho aí. Espero que daqui a alguns anos, quando a gente reveja esse vídeo, nós tenhamos a certeza que a decisão foi a melhor que vocês tomaram na vida. Deus abençoe, ele é tudo certo. Beleza? Vamos juntos. Abraço. Graças a hacked head. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí